Pessoal, seja bem-vindo à primeira aula da Semana do Conhecimento, tá? Se você não sabe o que é a Semana do Conhecimento, são uma série de seis dias, seis videoaulas, onde eu vou estar ensinando sobre assuntos diversos, assuntos gerais. Às vezes você vai aprender sobre proteções, contaminação, mas qual é o foco? É você aprender questões que temos técnicos, tá? Entender um pouco sobre a série, entender um pouco sobre o salante, entender um pouco sobre a proteção, e enfim, termos técnicos, termos que às vezes, na maioria dos casos, na verdade, não estão aí, não estão espalhados na internet. Então, se você é uma das pessoas que gosta de testes automotivos e quer aprender um pouco mais, fica comigo até o final, que hoje é o dia da primeira aula. Se você não me conhece, eu sou Sampaio, seja muito bem-vindo. Esse vídeo está sendo gravado direto no YouTube, então não vai ter muitas edições, tá? Vamos lá para o conteúdo. Hoje, no primeiro dia, vou botar o padrão aqui do lado por enquanto. Vou falar com vocês sobre o tipo de proteções, tá? Provavelmente, você já viu em algum vídeo aí, ou se você já pesquisou em certa entrevista, diferenças entre cera, diferente, diferenças entre selantes, e assim sucessivamente, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre proteções, mas não somente proteções. Hoje você vai aprender um pouco sobre elas, entender quais são as melhores indicações, entender qual é o melhor momento de aplicá-las e também entender qual é o melhor momento de oferecê-las, tá? Para aquele cliente que não viaja muito, para aquele cliente que viaja muito, para aquele cliente que precisa estar com o seu carro sempre protegido por conta do sol, o carro fica na chuva, o carro fica no tempo. Então, é isso que você vai aprender também, ok? Então, vamos lá. Para começar, tá? Vamos lá. O que é uma cera e o que é um selante? Eu coloquei algumas colas aqui, que eu peguei algumas coisas ali na minha, estudando, para poder trazer para vocês. E aí eu vou fazer o seguinte. Coloca aí no comentário, para você, mas tem que ser agora, tá? O que é uma cera e o que é um selante. Coloca aí, que depois eu vou dar uma analisada e ver o que cada um fala. Fechou? Vamos lá. Nós sabemos que nós temos as ceras que elas são em pasta, ceras líquidas, ceras spray, tá? Vamos entender um pouquinho agora, ó. As ceras em pastas, geralmente, tá? Em sua maioria, ela tem uma proporção de solventes muito maior. Então, ela não é indicada, não é indicada, na verdade, que ela seja aplicada constantemente, a cada 20 dias, a cada 30 dias. Existe um período aí, tá? Tem ceras hoje que duram até 7 meses. Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender. A cera em pasta, geralmente, ela tem mais solvente do que as outras ceras. As ceras líquidas, elas têm menos solventes do que as ceras em pastas. Logo, as ceras líquidas, elas podem estar sendo utilizadas como uma reposição do filme de proteção do acera em pasta. Tipo assim, ó. Você consegue fazer o uso da cera líquida a cada 30 dias que seja, tá? A cada aí 25 dias que seja, não tem problema. E as ceras spray, elas têm emulsão de silicone ou de canaú. Essas, sim, vocês podem até reaplicar constantemente, sem problema. Tipo, uma vez por semana, se você quiser. Não dá problema por conta do tipo da composição e do tipo que ela faz a sua emulsão ali daquele produto. Seja ela de silicone, vários silicones, né? E etc. Ou de canaú. Beleza? Então, vamos lá. Regra básica. Tá? Se você tem um cliente que o carro dele fica no sol constantemente. Então, vamos lá. O cliente, a princípio, ele não quer fazer um trabalho de proteção de longa duração. Quando eu digo longa duração, eu vou falar um valor de publicador, uma cerâmica não particulada. E assim sucessivamente. Então, vamos lá. Você fez um trabalho de agavagem de teráter nesse cliente. Você vai, a princípio, já que é seu primeiro cliente, é um cliente novo, você vai explicar para ele sobre as ceras em pasta. Você vai explicar qual é a diferença da cera em pasta e das outras ceras. Tá? Então, vamos lá. Se é um cliente que o carro fica no sol, mas ele não tem tempo de ir até você, então é extremamente recomendado que esse cliente utilize proteções na qual o carro dele vai ter de três a sete meses de proteção. Lembrando, lembrando que é sempre bom fazer a reaplicação. E é onde é que entra essa reaplicação para você, cliente, ou para você, profissional. Para você, profissional, entra na questão do retorno. Você fez a colegação da cera em pasta e aí você vai fazer o retorno desse cliente, seja daqui a 15 dias, seja daqui a 20 dias, para uma cera líquida ou para uma cera spray. Tá? Lembrando que essa é a ordem. Tá? Líquidas tem menos solvente, spray tem emulsão de solvente ou canaúas. Então, tem essa diferença entre esses três tipos de ceras, ok? Lembrando que hoje também nós já temos ceras que em sua composição é sílica, que é dióxido de silício, mas conhecido como sílica, tá? O que seria isso? Se você escrever no Google dióxido de silício, tá? Ou dióxido de sílica, ou dióxido só... Só, enfim, você vai ver ela em diversas formas. Essa composição, tá? Essa composição química, vamos chamar assim, em diversas formas. Na verdade, ela tem mais de 15 formas de se apresentar. Em pó, em esferas, em cristais, diversos fatores. Se você tem um vitificador aí, você abrir a tampinha dele, você vai notar que ao redor vai ter aquele resto de produto já endurecido, que parece, de fato, como se fosse um vítulo líquido, só que ali ele já foi, já... Ele já endureceu, né? E ele já está ali no seu estado pronto, digamos assim. Então, aquilo ali também é um tipo de sílica, tá? Então, vamos lá. Vou te dar um exemplo de uma cera que tem um sílica na composição. Essa é a vende, peste, o ox, de São Paulo, para carros pretos, carros escuros. Ela não tem sílica em sua composição. Qual é a grande sacada aí? Primeiro, é uma duração. Segundo, ela entrega aí um efeito lótus bacana. Ah, como assim é feito lótus, São Paulo? Veja só. Foi feito lótus. Você já conhece essa planta? Você já... Faz uma pesquisa depois. Como é que a água reage ao cair em cima dessa planta? No automático, a água vai... As gotas d'água vão caindo, vão se condensando e vão sendo expelidas para fora, tá? Basicamente, as partículas vão se condensando ali, formando partículas maiores em cima e elas vão escorregando para fora do carro por conta desse efeito lótus, ok? Então, é isso que acontece também quando se trata de produtos que têm hidrorrepelência. Beleza? Então, está aí mais um tipo de cera com a longa duração, a profundidade de brilho melhor e também uma pureza, vamos dizer assim, é um pouco melhor por ter esse dióxido de silêncio oxílica em sua composição, tranquilo? Significa o quê? É um vitificador? Não. Mas ele tem, assim, algumas dessas características que podem até esconder micro-rissos, tá? Ou aliviar aquele aspecto de quando o carro está muito... Quando o carro está muito infestado de micro-rissos, ok? Então, bora para mais uma coisa. Sampaio, eu tenho uma cera e eu tenho um selante. Qual dos dois eu posso usar? Tá, pode usar os dois, mas em quais situações nós podemos utilizar? Veja só, ceras, geralmente, e o geralmente é porque o mercado está sempre em constante mudança. Beleza? Então, vamos lá. A cera é composta de quê? Geralmente, a sua composição é totalmente natural, tá? Fica na uva, cera de abelha, assim sucessivamente. Já o selante sintético, ele é composto por polímeros sintéticos. Ou seja, é tudo ali de manuseio, tá? Você já deve ter passado por uma farmácia que vai estar escrito lá. Farmácia de manipulação. Significa que eles pegam componentes, fazem a manipulação daqueles componentes químicos e geram outro produto. Assim acontece com o selante. Eles pegam alguns componentes, fazem o trabalho químico naquele componente, ele deixa de ser natural e aí surge o selante, tá? Isso é ruim para o carro? Não, isso é bom. Só que eu acredito que, isso não é uma regra, mas geralmente é assim, tá? As ceras, elas têm um brilho um pouco melhor em questões de aspecto molhado, tá? E os selantes, eles têm um brilho um pouco mais seco. É um brilho acetinado, só que um pouco mais seco. É um brilho bom, certo? Anteriormente, acredito que se duvidar, tem um vídeo meu, vai ter falando sobre isso. Eu dizia o seguinte, a cera ela dura mais, ou o selante, ele dura mais do que a cera. Só que hoje, isso não é mais verdade. Por quê? Nós temos ceras aí que duram cinco meses, sete meses, doze meses, tá? Tem ceras que duram doze meses. Então, é muito relevante. Aonde é que vai entrar a questão do o que usar, tá? O selante, por ele ser feito de maneira manipulada, ele tem uma resistência, e isso é o que eu acredito, beleza? Isso aqui eu não estou falando em questões científicas, tá? Isso aqui é o que eu acredito por tempo de uso, beleza? Ele tem uma resistência a raios ultravioleta muito maior. Então, vamos lá. A cera ela vai te entregar um brilho bacana, um brilho da hora e tal, tem durabilidade muito boa. Não levando em consideração que contém cica. O selante, ele também vai ter tudo isso, só que ele vai ter uma resistência um pouco maior. Só que contudo, e, todavia, alguns selantes, eles têm essa resistência muito boa, só que a sua durabilidade é muito menor, beleza? E aí, vamos lá. Por que que esses selantes, esses selantes, eles tendem a durar esse tanto de tempo? Por cinco meses? Seis meses? Um ano? Como é que isso acontece? O cliente me perguntou. Como é que você vai responder? Vou te dar um exemplo agora de como as pessoas, a maioria delas, pelo menos, não sabem de questões técnicas. Quer ver? Mônica, por que que a cera, o selante, ela dura tanto tempo na pintura de um carro, mesmo lá do outro vídeo? Não sei. Pronto. Veja só. O venice do carro, vamos lá. A pele humana tem poros, correto? Então, logo, nós estamos expostos a raios, a violeta, a contaminações do tempo, e os nossos poros, eles estão ali para receber todo esse calor, receber toda essa contaminação, e onde é que vai se aglomerar todas essas impurezas? Na nossa pele e, com certeza, nos nossos poros, correto? Você sabe como é que o sabonete funciona no nosso corpo? Vamos lá. O sabonete, ele é composto de... ele é feito, na verdade, né? As suas matérias... em suas matérias-primas, tem aquelas... tem composições ácidas para quê? Passou no corpo, ele vai agir como... é exatamente assim, tá? Como desengraxante. Você passou, ele vai soltar, desprender, vai fazer uma ação flotadora também, e aí, quando você joga água com seu corpo lubrificado, e essa ação flotadora e ácida já em andamento, a sujeira, ela vai começar a se desprender e vai saindo pelo seu corpo. Mas aí, tem outra... calma que você vai entender onde eu quero chegar. Tem outra coisa muito bacana. Tá, algumas pessoas vão me perguntar isso, e eu respondi com base no meu conhecimento de estética, você tem uma noção? Sampaio, se quando nós tomamos banho e usamos o sabonete, nosso corpo já está limpo, né? Já está limpo, porque como nós passamos a toalha, ela vai ficando suja. E aí fica a questão, repetindo, os foros são feitos de pequenas canadas, que são esses foros. No decorrer daquela água corrente ali, naturalmente, algumas sujeiras, algumas sujidades vão ficar para trás, vão se alojar novamente nesses foros. E aí, alguém entra pensando, se secar, para finalizar e dar o acabamento no seu corpo. Bacana, né? Pois é, tudo isso com o conhecimento de estética, tá? Assim funciona, galera. Não veniza o combustível, tem os foros. Então, como é que eu vou garantir uma boa aderência, tá? Com a descontaminação de pintura. Isso vai ser o tema que eu vou abordar no próximo vídeo, que eu vou abordar também desse meu vídeo, que eu vou falar com vocês. com informações bem técnicas mesmo, tá? Então, essa descontaminação, ela vai garantir que você vai fazer a remoção ali das sujidades dos foros desse venice e você vai, no automático, aplicar e preencher novamente esses foros desse venice com a proteção. E aí, me diz uma coisa, você está muito sujo, muito sujo. Você acabou de tomar uma chuva pesada, seu corpo fica limpo de novo? Não fica. Pode sair, seu sator é muito encardido, vai sair alguma coisa. Mas vai no banheiro, toma um banhozinho, passa um sabonete, pá. Vai sair sujeira? Vai. Assim sucede com os venices e com as professores que nós só estamos buscados. O Léo está ali. Ela foi ali, ela aderiu, né? Ela se uniu ao venice corretamente, tá? A sua aderência foi muito boa. Então, não é qualquer lavagem que vai fazer essa remoção. E assim como um sabonete, só se você estiver utilizando algo que tenha ação desengachante. Beleza? Dito isso, para finalizar o vídeo de hoje sobre o tesório, eu espero que você tenha curtido muito esse vídeo, tá? Eu vou passar uma coisa aqui para você, para vocês, ó. Hoje, se você tem... Aqui já era, né? Hoje, se você tem um cliente que ele me pergunta... É... Vai. Mônica, eu vou usar... Eu posso usar cera todo dia? Você vai falar para ele, tá? Mas que tipo de cera você quer usar? Posso usar um celante todo dia? Que tipo de celante você quer usar? Onde é que eu quero chegar, galera? Quando o cliente, ele chega para você, ele levou o carro para lavar e etc. Ele te pergunta o que é que ele pode fazer. No automático, você já sabe que ele não sabe o que fazer. Beleza? Então, aí é onde entra a sua proatividade de marcar a vida daquele cliente de algum jeito. Como é que eu faço? Como é que nós fazemos aqui, eu e a Mônica? O cliente chega sem saber nada. Ele sai daqui sabendo pelo menos cinco coisas novas. Foi isso até que aconteceu hoje com o irmão, o próprio irmão da Mônica. A Mônica acabou ensinando algumas coisas para o cara. O cara saiu daqui já sabendo e, certamente, ele já entendeu que ela sabe alguma coisa. Ela entende alguma coisa. Então, você se torna um tipo de... Pô, se eu precisar, eu sei quem é que sabe. Eu conheço um cara que sabe. Então, não esqueça. Quer manter aquele cliente para você? Guarda a sua vida? Você precisa marcar aquele cliente de algum jeito. Não é simplesmente ele chegou e lavou e... Tchau. O que é que você fez a mais? O que é que você fez de diferente? Fica essa dica. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E essa mensagem que eu vou olhar para quem ficou até o final, que eu estou sempre fazendo. Ficou até o final? Marca aí, ó. Hashtag tudo junto, tá? Fiquei até o final. E aviso também só para quem ficou até o final. Que só vai ser certificado de quem assistiu até o final. Fica a dica. Coloca o seu e-mail embaixo. Não, melhor. Vou colocar o meu e-mail na descrição. Você vai me mandar uma mensagem com seu nome completo. A região de onde você está falando, tá? E você vai me dizer também duas coisas sobre esse vídeo, tá? Qual cera eu posso usar constantemente no meu carro? Curtiu? Forte abraço e até amanhã.